Música Fala ai galera, começando aqui mais um vídeo da nossa série com mods galera E no vídeo de hoje como prometido, a gente está na dimensão dos cristais galera É, antes que vocês me xiquem ai nos comentários Oh, o Luan Hacker levou itens para a dimensão dos cristais Sendo que não pode levar itens para a dimensão dos cristais Galera, eu vou explicar para vocês Para você ir para a dimensão dos cristais, você tem que clicar no cupim com o inventário vazio Você não pode ter nada no inventário e ele vai te trazer para essa dimensão Só que o Blackwell descobriu um bug e me contou que tipo, se você pegar uma backpack Encher com seus itens e dar para a sua namorada, quando você vir para essa dimensão Ela vai vir com sua backpack, então você pode recuperar os seus itens e trazer alguns poucos itens para cá E foi isso que eu fiz, eu peguei um essencial e trouxe para cá junto com a gente galera E vamos começar a exploração né Blackwell Bora, bora Para que lado? Eu quero umas arvorezinhas dessa cara Primeiro deixa eu me apresentar né, que o meu amigo aqui me apresentou Fala galera, tudo bem, você quer falar Blackwell? Sou radical Mano, eu quero descobrir que... Olha aqui, achei outro ovo daqueles peru Meu, dá para fazer umas espadas Mano, a gente vai ter que fazer uma espada muito massa Mano, a gente vai ter que fazer um Ork Bank aqui e tal É, o Ork Bank na dimensão Mano, confunde demais véi Tipo, a gente não sabe o que é o que Ah, eu tinha esquecido de meu... Tem autos milério véi Diferente cara? É, estou com pedra já na dimensão Então eu acho que essa plantinha aqui é a plantinha explosiva Não foi, como é que é que faz a crafting table? Ah é, esqueci que tinha que processar a madeira daqui E aí você faz a crafting table agora Para que que eu fiz quatro crafting table? Mano, eu sou um jegue Para que que eu fiz quatro crafting table? Eu acho carvão Carvão daí, dessa dimensão? É Ou carvão da nossa? Da nossa, da nossa Da nossa, da nossa dimensão aqui Dá para a gente fazer tocha com essa dimensão É, é... A cristal tocha, né? Eu não consigo matar o maldito do Piro Eu ia sair correndo, eu não sei o que Bate altamente Vamos ver se ele vai sair dessa forma Eu achei aqueles negócios Aquelas flores mágicas E tudo dessa dimensão Vamos olhar, dá para você ver? Eu sei, estou ligado Dá para fazer alguma coisa com essas coisas do Piro aqui? Dá, armadura Com a pedra do Piro Uou, eu vou fazer a armadura do Piro, velho, depois Olha a fadinha Armadura do Piro Olha a fadinha, cara Eu sei, tem altas O que que elas fazem? Tem como fazer uma espada de fadinha Eu acho que matar ela, sei lá Não, cara Eu não quero matar a fadinha, não É, eu matei ela Dropo tocha Eu acho que com essa tocha Deve dar para fazer uma armada Ou com armada aqui, irmão Sei lá, velho Parece uma dimensão feita de... De vidro É, tipo isso Porque são todos transparentes os blocos Não dá para você ver quase nada aqui Achei uma árvore que tem baú Que da hora Uma árvore? Cara, eu vou dar TP para você Espera Carregando E... Uou Pior que mesmo, velho Estou um pouquinho lagado Dá um tempo para o lag passar Eu já estou quebrando o lado aqui, velho Não, amigo A sua... A minha girlfriend Calma aí do seu lado Ah, eu não consigo acabar Você tem tocha? Como é que faz tocha daqui? Eu faço essa dimensão aqui Deixa eu fazer Olha, ainda bem que eu já tenho os sticks Eu tinha pegado os sticks Para fazer aquele arco lá, doidão Nessa dimensão Cheguei lá Da rocha matriz Chegou? Olha aí o balbo aqui, ó Aqui já começou a habilita Mentira, mentira A gente tem que achar a passagem Para o abelido Essas florzinhas Elas são o que, velho? Mano Que florzinhas são essas? Uou, florzinha explode, meu É a tocha dessa dimensão Não, é energia Meu Deus Isso é burro É burro Olha aí a tocha dessa dimensão Ah, eu acho que eu sei qual é Mal bonitinha E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente pode ter? Tá, agora vamos ver A gente tem que achar a passagem secreta Ali eu acho onde tem aquele vidro ali É o que é a passagem Aqueles vidro ali? Um vidro no meio do nada Eu acho que é onde Não, eu acho que é onde tem esse spawn, né não? Não, não é Ih, não é onde tem o vidro Ah sim Eu achei a passagem aqui Sério? A gente precisa de tocha, velho Ah, travou Mostra Corre, corre, corre Ai, eu acho que tá me batendo O que que eu fiz? Coloca tocha, infeliz Ah, pink no seu lado das contas Eu trouxe Eu trouxe aquele couro, velho Pra gente poder fazer mais backpack Não tem aquele couro queimado e tal Pra fazer backpack grande Eu já tenho duas Meu, eu odeio esses ratos Só que não odeio tão quanto eu odeio as As formigas As formigas são mais chatas Não, não é Ah, não, um pouquinho sim Uou, eu achei uma Cristal Osborne Ah, eu já achei Eu já achei a Pink Pink Tormali Bot Achei a bota Pink Tormali A calça lá Cadê a minha, cara? Ah, tá matando os bichos tudo Putz A minha morreu, velho Só pode Fora de matar a minha namorada Você é besta? A minha tá morrendo Eu preciso dar couro pra ela Será que a porra dessa de mim só funciona? Deve funcionar, cara Que elas são tudo do mesmo mod Meu, tem uma cambada daqueles bichos Não tem defeito de rocha matriz? Espera aí Tu já viu esses bichos da rocha de rocha matriz? Escalando Pior, cara Seria uma boa coisa pra eles incrementarem em outra atualização Ou, achei um machado já de Cristal Ah, velho Tá muito humilhante demais Ou, e o foda é que nessa dojo aqui Tem madeira aqui Mais das dojos não tem madeira É, e você acha madeira dentro dos baús, né? Pois é Meu Tô cheio de itens já, velho E se eu te falar que eu achei bobo melhor nessa dimensão Também achei Só que eu não peguei não, entendeu? Mano, esse bicho é muito chato, velho Esses bichos Deixa que eu subo, cara Deixa que eu subo Mano, essas misérias vão me matar, velho Meu Se matar eu ou minha namorada Eles vão... São um bicho de rato do caralho Porra Demônio de rato, velho Meu, esses ratos não é de Deus não, velho Tá mais aquela formiga Morre, morre, satanato Tô picando flecha explosiva nesses otários Pegando uma mulher Tô subindo já Vou dar uma espada pra minha mulher Eu também Dei uma made surja Ela tava matando os bichos Tu que veio pra frente Pronto Eu acho que eu vou dar uma ultimate pra minha namorada Faz um aí e dá, cara Meu, eu odeio esses ratos, velho Meu namorado Eu falei que não, não é estudo Só alguns que encostavam a mão em mim Subi, tô aqui em cima Barra TP E minha namorada sumiu Cadê minha namorada? Ah, não, velho Dá um tempo que ela vem Anda um pouco assim que elas vêm A minha veio Barra TP Eu tô perto de tu, cara Olha aquela florzinha Só pra ver se minha namorada Teleporta junto Meu pai travou Olha essas florzinhas, cara Eu vi, velho Por isso que eu te disse, velho Esses negócios aí de magia Não, eu sei Mas essas florzinhas não é dessa dimensão Ela é da dimensão Do mod de magia Pois é Então, o que você acha Ah, não, velho Minha namorada sumiu, velho O que você acha De a gente terminar o vídeo, cara? Acho Acho massa Mas minha namorada sumiu Foda-se, sua namorada Eu vou lá embaixo buscar ela, velho Oxê Oxê, minha skin Cadê minha skin? Eu tô de Steve Acho que deve ter sido Vai embaixo Não, cara Vem cá que ela dá TP Volta aí Calma aí, fica aí Eu não mando TP Eu tô preocupado Vai ficar aqui Que a gente vai terminar o vídeo Você vai caçar ela E no próximo episódio Você vai estar de volta com ela Me bate não, filho do gabiru Namorada Tô nem aí, sua namorada Eu tô preocupado Ah, sai, demônio Vamos terminar o vídeo Pois é, galera A gente vai ficando aqui Com esse vídeo Na dimensão Da dimensão dos cristais E a gente vai ficando por aqui Deixa aí seu like Se você quiser ver Mais um vídeo Da série com mods É, eu já falei isso É E também deixa aí O que vocês querem Que a gente faça aí Nossa aventura agora Vai ficar mais bacana ainda Porque a gente tá na dimensão Que é um monte de trem de vidro E que é horrível E que buga o cérebro E que dá lag E falou, valeu Like, favorito Comenta, sei lá Tchau, valeu Falou, até a próxima Tchau, tchau